Gurizada, eu tava querendo distribuir mais alguns cursos gratuitos, tá? E eu queria aproveitar esse momento pra dar um hackzinho pra vocês que querem ganhar dinheiro, tá? Vender algum produto na internet, alguma coisa. Contratem influenciadores. Em geral, influenciador é bull e não sabe ganhar dinheiro. Quer a maior prova disso? Olha o próximo story aí e vê como que é fácil, como é fácil ganhar dinheiro em cima de influenciador burro. Olha aí o próximo story e tira suas próprias conclusões aí, beleza? É isso. Ah, e teve uma vez que eu fui até operado, tá? Eu vendia na época story por dois mil reais e post por três mil reais, tá? Aí o cara chamado Jeff, ele botou dois mil reais na minha mão. Eu falei, pessoal, quer aprender dropshipping? Segue esse cara aqui, cara. Esse cara é o que mais sabe de dropshipping no Brasil. O que que ele fez? Ele aproveitou aquele público inteiro que eu mandei pra ele. Gente pra ver quem ele era, seguidor ou não. Aquele público inteiro vendeu close friends, vendeu a mentoria dele, fez 400 mil reais só depois, só com aquele push. Gastou dois. E aí é por isso que hoje, quando a pessoa vai comprar a influência de mim, eu peço porcentagem, eu peço link de afiliado. Hum! É isso aí. Tamo junto, é só o começo. Então tá aí, ó, gurizada. Uma aula prática de como utilizar influenciadores que não sabem ganhar dinheiro com essa audiência aí. Uma aula prática de como investir dois mil reais e ganhar aí mais de meio milhão em um dia com story, tá? Se gostou, deixa teu comentário aí, o que que tu achou. E compartilha com a galera aí, acho que é interessante, né? E sabe qual é o melhor, gurizada? O G-Sister. Cês estamos, gurizada. Cês estamos daquele jeito. Fala galera, pro pessoal que tá querendo aprender sobre dropshipping, segue esse camarada aqui, o Jeff, que ele tem conteúdo de qualidade sobre dropshipping e também Facebook Ads. Me agradece depois, hein? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.